Assim, tipo, fazer piada de boa, pegar e fazer, pô, galera lá do Nordeste, vocês acham que eu não sei que vocês fazem piada com, ah, gaúcho não sei o que, gaúcho é tudo macho, até debaixo é outro macho, tem várias piadas, meu sócio era nordestino, mas eu escutava piada de gaúcho o tempo todo, né, daí a galera fica nessa daí. Deixa eu então ler aqui as perguntas, eu quero ver se eu preparo já pra fazer uma segunda live, eu quero fazer duas lives hoje, uma atrás da outra, uh, gaúcho gostou de trenzinho, olha só, pá, complicado, mas que barbaridade, pessoal querendo aprender a ser bonito igual a mim, ah, pessoal, tem, aí tem que ser, tem que nascer no Rio Grande do Sul, tá, então como eu disse, gaúcho não se acha até porque nunca se perdeu, o gaúcho sabe que é. E aí, isso é xenofobia agora? É xenofobia? Ui, que medo! Não! O cara pegar e fazer piada com um baiano é xenofobia? Não, também não! Ah, o cara destratar um baiano por ser baiano é xenofobia? Eu vejo que não, eu vejo que é só estupidez mesmo. Ah, o cara é baiano, logo eu assumo que ele é petista, então vou tratar ele mal porque eu sou um otário que pensa que uma pessoa só porque nascer em tal lugar é um petista. Pô, isso é burrice, cara, é burrice. Esse que é o ponto. Existe um limite onde que é a graça, onde que é a piada, essas coisas que eu vejo que é uma coisa extremamente saudável de fazer, porque quando tu começa a criar um grupo dos protegidos, não pode falar mal, mas eles podem falar mal da galera, aí tu cria uma rivalidade ruim, né? Por que que essa rivalidade existe? Vocês já pararam pra pensar? Por que que é ruim chamar o baiano de sócia, vamos colocar assim, né? Ou nordestino em geral, mas tu pode pegar e chamar o gaúcho de viado, ou chamar o catarinense de nazista, né? Por que que tu pode fazer isso no Brasil? Pra quê? Justamente pra ficar desmoralizando essa galera. O pessoal quer a cisane, eles querem a briga, eles querem que a pessoa que tá nessa região se sinta ou vítima, né? Ai, meu Deus! Me chamaram de, sei lá, falar que o baiano fica numa rede, que o baiano gosta de rede, que o baiano tem rede no quarto. Quem foi o baiano e tem rede no quarto, comenta aqui embaixo e deixa o like já, tá? Porque o baiano eu sei que tem rede no quarto, eu conheço o pessoal que tem rede no quarto. Mas, ah, o baiano tem rede no quarto, não sei o que, tá, mas se for um fato. Ah, beleza, e se for errado? É só o cara falando uma coisa que, tipo, ah, piada, beleza? Clasinho, o que que veio primeiro? Agora é a pergunta. Tô vendo que vocês tão falando aqui de baiano. O que que veio primeiro, o baiano ou a rede? Essa pergunta eu quero que vocês respondam nos comentários aqui, porque tem que engajar o algoritmo, tá? O que veio primeiro? Aqui, ó, o baiano, o baiano porque o cara que pensou na rede, ele virou baiano logo depois que fez a rede. Então a rede tem que vir primeiro, né? Como que o baiano vem primeiro se ele virou baiano logo depois que fez a rede? O cara manda cinco pila pra fazer uma contradição, olha aqui, ó. Por lógico, a rede tem que vir primeiro, Clasinho. Não, é só ler, olha aqui, ó. Ele virou baiano logo depois que foi feita a rede. Então a rede veio primeiro, mas o cara disse que foi o baiano que veio primeiro. Não, pera. Da mesma forma que tem gente que pega e fala, pô, tinha gente aqui que era do Nordeste que falava, olha esse cara falando pro, não me lembro pra quem, pro, pra um rapaz que tava aqui que era um gringo, né, que uma expressão no canal, o Gabriel, esqueci o sobrenome dele, o cara falando assim, o Randall, pra quem se lembra, o Randall falando, olha esse cara aqui, o maluco loirinho de olho azul, isso aqui é um nazista, cara. Ele falando assim, pra mim isso aqui é um nazista. Ele falando assim, zoando, sabe? Quem que levou a mal? Quem que levou, ai meu Deus, está realmente... Não, era piada. Então o que acontece? Que eu quero pegar e deixar claro. Tem muita gente caindo nessa onda que não, a culpa, sei lá, a culpa do Bolsonaro perder... Olha o grau de estupidez de uma pessoa. A culpa que o meu político favorito está perdendo é a culpa, sei lá, dos baianos. E daí o cara fica puto com toda a galera que mora numa região, que talvez seja até votado no mesmo candidato que ele, mas ele fica puto com todo mundo de praxe por conta de votinho, cara. E é justamente isso que a democracia se usa pra se palpar. Como? Ele usa a cisânia, a briga entre dois grupos, né? Opa, agora nós temos sul versus norte. Briguem. Briguem. Daí que acontece, a galera ainda, que eu falei que o pessoal Bolsonaro está fazendo o maior serviço possível de campanha pro Lula, que é pegar e ficar xingando nordestino por ser nordestino, né? Todo nordestino é isso, todo nordestino é aquilo. E xingando, a galera xingando, as redes sociais xingando pra caralho. Fazendo o serviço que é qual? A galera vai dizer, ô... Agora é só vir à esquerda e falar que o pessoal do sul é xenófobo, que não gosta de nordestino, o pessoal vai estar xingando nordestino, né? Um mais um é igual a dois, apesar de ser aí não ser o caso, a falsa analogia, o pessoal vai pegar e votar mais ainda. Essa é a estratégia. E o pessoal, ah, não sei o quê. E agora, o que acontece? Quando o pessoal da região ali, sudeste, as coisas, região total, assim, em qualquer canto, teve até Porto Alegrens fazendo, claro. Não tô dizendo que foi, tipo, agora o nordeste tá atacando o sul. Não, tinha até gente do sul atacando a lemoada, né? Quando isso acontece, é... Ah, grandes coisas, grandes coisas. Falando de baiano aqui no mundo, não dizendo que tem que pegar xingado, aí, tipo, manchete. Bolsonaristas, não sei o quê. Daí, quando a galera pega e fica xabando todo mundo de qualquer coisa, coalho, que é, ah, alemão, não sei o quê, não tem isso, aquilo, fica roubando cultura dos outros. Ah, kkkkkk, okkkk, okkkk, oktoberfest é cultura, kkkk, okkkk, ou ficam querendo reescrever a história, dizendo que não é eles que têm que comemorar, porque os egípcios que fizeram servir... Teve gente falando isso no Twitter e a gente fica tipo, meu Deus do céu, por que que o... Eu acho que o Elon Musk tinha que comprar o Twitter e só dar a Alt F4 no Twitter. Ele tinha que deletar o Twitter e eu faria o maior serviço pra humanidade. Se bem que o TikTok ainda exige, então tem que acabar com o TikTok também. Mas, em vez da galera pegar e daí falar, não, isso aqui também é a mesma merda. Isso aqui é a mesma merda, é exatamente a mesma merda. Só que mudou o alvo. Antes o pessoal tava xingando o nordestino, agora tá falando, ela é moada. Não, veja só. Daí tá o pessoal, tipo, passando pano, o vídeo é passando pano. Então é isso.